Os Guarani Caiova se levantam contra o assassinato de Vitor Fernandes. Na retomada a Guapoí, o líder foi sepultado em meio a manifestações e denúncias na ONU e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A 19ª Jornada de Agroecologia doou alimentos e realizou atividade de formação em Curitiba. Quer uma inspiração para plantar ao redor de sua casa? No Diolho da Cultura falamos dos quintais produtivos. Na última sexta-feira, 24, Vitor Fernandes, Guarani Caiova, de 42 anos, tornou-se mais uma vítima da violência policial e do agronegócio. O indígena foi assassinado na retomada do território Guapoí, no município de Amambaí, Mato Grosso do Sul. Ao menos nove pessoas saíram feridas do que os indígenas denominaram massacre. Sem ordem judicial, a ação do batalhão de choque da polícia militar teve início após os Caiova retomarem uma área ancestral ocupada pela fazenda Borda da Mata, vizinha da terra indígena Amambaí. O proprietário da fazenda é Valdir Cândido Torelli, que já foi autuado por desmatamento e extração ilegal de madeira, como mostramos em reportagem exclusiva de Alceu Luiz Castilho e Bruno Bassi. A terra indígena Amambaí é a segunda mais populosa do estado do Mato Grosso do Sul, com 10 mil indígenas. Mas o território Guapoí, retomado na quinta-feira, 23, é considerado pelos Guarani Caiova uma terra ancestral que foi deixada de fora da demarcação da TI. Para os Guarani Caiova, a retomada é uma estratégia de restabelecimento dos territórios ancestrais que lhes foram roubados. Há cerca de quatro décadas, o povo saiu das reservas criadas pelo Serviço de Proteção aos Índios, a fim de recuperar seus territórios ancestrais. E vem sofrendo muita violência por conta disso. A Tiguassu, principal organização dos Guarani Caiova, denunciou, nessa segunda-feira, 27, que líderes feridos foram presos e torturados após receberem alta médica do hospital. E exigiu que os responsáveis sejam presos e o crime investigado. A APIB denunciou os ataques às comunidades Guarani Caiova na ONU e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A organização indígena destacou que o caso não é isolado, arrolando outras violências cometidas contra o povo desde 2013, e afirmou que a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul atua como uma milícia privada dos fazendeiros da região. Pelo país, ocorreram manifestações. Na UFMG, indígenas e estudantes clamaram Ao enterro de Vitor, na segunda-feira, 27, seguiu-se uma manifestação com cerca de 2 mil pessoas. O indígena foi plantado na área de retomada Tecuágua, Apoí, Mirim, Tujuri. Os cânticos de outro povo indígena, o Xucuru, velaram o indigenista Bruno Pereira, na sexta-24. Familiares e representantes de organizações de direitos humanos também estiveram presentes no enterro que ocorreu em Pernambuco, o estado natal de Bruno. Foi lançada, no dia 28, a Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições 2022, com mais de 40 compromissos para uma educação pública, gratuita, equitativa e de qualidade, com foco em meninas. A iniciativa da rede Malala e Campanha Nacional pelo Direito à Educação contou com o evento da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Além de temas como a revogação do teto de gastos e a criação de um sistema nacional de educação, a carta inclui a garantia de educação de qualidade para as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas e do campo. Solidariedade Solidariedade Quem fala que eu amo só Nessa cara faz de muitas Sou uma, mas amo só 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 Muita! Consumir o poder popular Solidariedade foi o mote da 19ª Jornada Nacional de Agroecologia, que rolou de 22 a 26 de junho em Curitiba. A programação foi intensa. Além de uma deliciosa feira de orgânicos produzidos por camponeses do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Minas Gerais, O evento contou com oficinas de práticas agroecológicas, como o uso sustentável do bambu, o cultivo de sementes criolas e a atração de abelhas nativas para a polinização. João Pedro Stedley, da direção nacional do MST, o economista Márcio Potman e o filósofo Leonardo Boff foram alguns dos palestrantes da jornada. Diversos shows também aconteceram. E como não poderia deixar de ser, houve solidariedade. Foram distribuídas 20 toneladas de alimentos pela União Solidária para o coletivo Marmitas da Terra, que produz mais de 1.100 refeições por mês para moradores da capital paranaense. Já no Ceará, não foi feira, foi arraial. Com a primeira versão em 2019, paralisada pela pandemia, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizou o 2º São João da Reforma Agrária, no dia 25 de junho, em Fortaleza. Com muita comida, adultos e crianças se divertiram nas quadrilhas. Em Andradina, no interior de São Paulo, o MST inaugurou sua primeira fábrica de laticínios, a Coapar. Em 1989, um grupo de camponeses ocupou a fazenda Timboré, em Andradina, onde começaram a produzir leite. Hoje, a cooperativa alcança 24 assentamentos do MST, distribuídos em 12 municípios. Os candidatos a governador de São Paulo, Fernanda Haddad, e a vice-presidente, Geraldo Alckmin, estiveram na inauguração. A Coapar pretende produzir 25 mil litros de laticínios por dia. Em Sergipe, jovens participaram de um curso de formação de agentes culturais, de oficinas de teatro, de música, de comunicação popular e ainda de rodas de conversa sobre cultura camponesa. Tudo isso para fortalecer os saberes e os fazeres do semiário do Sergipano. As atividades ocorreram durante seis meses nos municípios de Poço Redondo, Monte Alegre e Porto da Folha, e fizeram parte do projeto Na Arte da Resistência, multiplicando saberes e fazeres, fomentado pela Associação Cultural Raízes Nordestinas e pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. A luta pela terra na Amazônia se transformou em livro, e essa é nossa dica de leitura. Filhas, filhos, parentes, amigos e pesquisadores contam a história dos defensores da reforma agrária, dos direitos humanos e da floresta em pé, que resistiram e perderam a vida lutando no Pará. Fruto de um projeto de extensão da UFOP, em diálogo com movimentos sociais, a publicação foi lançada nesta semana e pode ser baixada através do link na descrição. O programa de hoje é em homenagem ao padre John Caruana, que morreu na terça, 28, aos 81 anos. Nascido na ilha de Malta, padre João, como era chamado, chegou ao Brasil em 1984 e desde então trabalhou pelos direitos dos camponeses. A gente organiza os plantios próximos às casas. É uma forma de fortalecer o sistema agroecológico próximo à família. E ele tem muito a intencionalidade da soberania alimentar. Esses são os quintais produtivos. Neles, as mulheres cultivam de tudo um pouco, aproveitando bem cada pedacinho de terra para alimentar a família sem agrotóxicos. E de quebra, ainda fazer um dinheiro extra com a comercialização do excedente. A proposta é abastecer a casa por meio do trabalho no terreiro. Eu não preciso comprar nem goiaba, nem manga, limão eu tenho em casa, pinha, coco, mamão, são vários tipos. E também eu crio um pouquinho, não é muito. Eu quero fazer um criatório de galinha. Diversidade é a palavra-chave dos quintais produtivos. Mas também nós, do sertão, a gente gosta também da beleza. Então no meu quintal nós vamos encontrar plantas ornamentais, plantas cutifras, plantas nativas, plantas adaptadas, principalmente forrageiras. E vamos também encontrar o chiqueiro de galinha, o chiqueiro de porco, que também faz parte da nossa agricultura camponesa. Além do saber do cultivo, os quintais produtivos são lugares de saberes ligados à promoção da saúde. A pessoa se chegar num canteiro de uma parteira, ela tem 50, 70 pés de plantas medicinais diferentes. Em tempos de fome, cultivar é sobreviver e fazer política. Obrigada por estar conosco em mais um De Olho na Resistência. Este é o último programa desta temporada. Em agosto, voltamos com mais notícias das lutas Brasil afora dos camponeses, indígenas e quilombolas. De Olho na Comida, de Olho na Resistência, de Olho nos Suralistas. Um grande pomar é a natureza, é a natureza, um grande pomar. É a natureza, um grande pomar. É a natureza, é a natureza, um grande pomar.